Mano, calma, não sei nem se eu vou começar esse vídeo ou como começa esse vídeo, eu não faço ideia do que eu vou fazer aqui com vocês, entendeu? Só sei que meu cabelo tá, ó, muito feio, olha isso que coisa... Eu sou o Jôzinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, Mariene, sofrão! Eu vou explicar aqui o segundo, vamos explicar o vídeo primeiro, né? Que o vídeo começou de uma forma muito estranha, muito esquisita. A Maria recebeu uma mensagem no celular dela e uma mensagem escrita em inglês. Aí ela entrou no quarto e ficou duas horas falando, tá me trollando, tá me trollando, tá mandando uma mensagem, tá me trollando. Mas não sei o que, da última vez que a gente pegou e teve essa discussão de conversa, de alguém chamar a Maria, realmente era uma menina aqui de perto que tava ameaçando a Maria, entendeu? E aí ela já vem aqui falando, é você, é você, e eu tava, Maria, não sou eu, não sou eu, não sou eu. O que que eu fiz como um bom youtuber? Falei, vou pegar a câmera e eu vou gravar, entendeu? Porque a gente nunca sabe o que pode estar acontecendo, bro. Isso é só o papinho dele, eles... Não sou eu? Oh, mano, não sou eu! Não sou, não sou, não sou. Tá bom, deixa eu ver seu celular. Você quer ir no celular? Olha aqui, calma, mano, vou pegar meu celular. Gente, pra vocês terem uma noção, olha a roupa que eu tô, bermudinha e tênis. Tô pronto pra ir pra academia, ela me entra no quarto, tá me trollando, né? Isso aqui tá me trollando, né? E eu aqui, ó, não tô nem gravando, como que eu tô te trollando, bro? Vou desbloquear o celular aqui, ó, abri meu WhatsApp, tá na sua mão, Maria. Ele tem uma coisa... Vai, né, só ir na sua conversa, vai na conversa com vocês. Conta, meu contato. Maria Anderson. Cadê? Maria Anderson. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Não sou eu. Você fez alguma treta aí, é você sim. Maria, deixa eu falar uma coisa, eu tô indo pra academia, nem gravando eu tô. Você viu que eu abri o vídeo aqui com vocês, com o público. E quem é a bosta de que tá mandando isso? Tá aqui. Você traduziu isso aqui porque eu não sei nem falar inglês. É o que que tá escrito? Estou na frente da sua casa. Couchon, não é o quê? Cuidado. É? Estou na frente da sua casa, acabei de falar o que é. Mas tem aqui a couchon. Ah, sei lá, acho que é cuidado mesmo. Isso aqui é casa. Eu vou mostrar a conversa pra vocês. A gente tá censurando o número aqui porque a gente nunca se sabe, né? Pode ser, sei lá, algum youtuber ou qualquer outra pessoa. Pode ser o João. Não sou eu, Maria. Você acabou de ver o meu celular. E eu tô indo pra academia, sério. Eu sou a carreira pra academia. Tá aqui, ó. Couchon, I'm from your house. Como é essa? Como que é a pronúncia, então, Maria? In, in, front. In o quê, Maria? É I'm. É I'm. Eu estou. Tá, deixa eu. I'm in, in, front, you, all of the house. Não, Maria. Isso foi aulas de inglês com a Maria. Agora vamos a pronúncia, Maria. I'm in front of your house. Estou na frente da sua casa. Deixa eu mudar o áudio. I'm in front of your house. I'm doing my heart, close to my heart, until I am Maria. Você tá falando que é árabe? Isso aí ou é inglês? Não tô entendendo. É a língua da Maria, hein, isso aí. Tá, mas agora levando pelo lado sério, pode ser a mesma pessoa que te ameaçou aquela vez, entendeu? Aquela menina. Eu também acho que não. Porque daquela vez a gente sempre falou, eu acho que é uma criança, porque escrevia como uma criança. Agora mandou uma mensagem em inglês. Então pode ser qualquer amigo nosso, youtuber, qualquer pessoa, entendeu? Os caras falam que não sou eu, Maria. Não sou eu, não sou eu. Eu não fiz nada, mano. Eu só queria ir pra academia. A única coisa que eu queria da minha vida era ir pra academia, bro. Só isso. Como a gente não sabe o que fazer, a Maria mandou mensagem e não tá acontecendo nada, a gente vai ficar flodando esse número de mensagem, de ligação. A gente vai ficar ligando, 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 mandando mensagem. Não, começa a mandar um monte de mensagem, ponto, 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 mandando várias. Pode ponturrar de mensagem, Maria. Fica mandando. Não, não assim, né? Porque assim vai chegar várias cada vez. A gente precisa, tipo assim, entendeu? O celular vai ficar vibrando que nem doido. Vai, vai. FH, 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 isso aqui, não sei o que. Liga, liga também. Vou mexer o saco dessa pessoa. Fica mandando mensagem. Manda mensagem, mensagem. Liga, liga, liga. Vai, Maria. Liga, fica ligando. Vou mexer o saco dessa pessoa, bro. Já que ela quer encher o saco nosso, quem mexeu vai ser a gente. A gente encheu o telefone da pessoa de mensagem, mandou tudo. Nada aconteceu. Não ficou online, não sei o que, não sei o que lá. Mas é isso. Por enquanto, mais notícias e a gente volta, certo, Maria? Vai mandando mensagem, vai mandando mensagem. Manda, manda. Enche o saco dessa pessoa. Qualquer coisa, a gente volta aqui com mais novidades, bro. Vou pegar uma foto. Mano, calma aí, eu quero ver a foto. Ó, vou clicar com vocês. Clica. Deixa eu ver. Ele tá aqui em frente. Ah, casa não. Vamos olhar, vamos olhar. Sabe o que eu tô achando que é? O Douglas. Ai, meu Deus. Quase que eu pisei no cocô aqui. Eu tô achando que é o Douglas. Juro. Não tem. Não tem. Mano, não tem ninguém na rua, se liga. Que susto, Maria. Quer me matar do coração, doida? Olha aqui, gente. Minha rua não tem ninguém. Tem zero por... Abre a foto aí. Vamos ver se é aqui na frente mesmo. Só pra gente conferir e ter certeza. Olha, o portão é curtido. É aqui na frente, real. A foto é aqui na frente. É o Douglas. É o Douglas. Não, não é não. Sabe por que é o Douglas? Porque... Nossa, aquele carro ali parece muito do Douglas branco. Não é, não é. Aquele carro ali é um Fiesta. O carro do Douglas é um Fox. Vamos entrar aqui que eu vou explicar a minha teoria porque eu acho que é o Douglas. Gente, por que que eu acho que é o Douglas? Vou explicar a minha teoria, sério. Eu, a Maria e o Douglas, a gente fez um vídeo aí esses tempos. Vai aparecer aqui pra vocês que era um estranho indo atrás da Maria no shopping. E era uma trollagem em mim do Douglas com a Maria, entendeu? E na trollagem o Douglas ficava de capuz preto e andando atrás da Maria e tudo mais. E eu sabia dessa trollagem. Eu tô achando que é o Douglas por quê? Porque a foto que mandou tá de capuz preto na frente da nossa casa. O Douglas sabe onde que eu moro e o Douglas tava de capuz preto naquela trollagem, entendeu? Então... Também não... É porque o homem tem um capuz preto que é o Douglas. Tá bom, mas a gente fez aquele outro vídeo, entendeu? E aquele outro vídeo, quem foi o estranho? Foi o Douglas. Então pode ser que seja o Douglas de novo, entendeu? Querendo trollar a gente. E ele falou, ah, daquela vez eu trolei a Maria, entendeu? E dessa vez talvez ele queira trollar você e eu. Ah, eu acho que não é ele não. É. Sabe o que a gente... Ó, gente, o Douglas, ele mora em outra cidade. Eu moro em São Paulo, o Douglas mora em Mogi das Cruzes. Eu vou pegar e vou ligar pro Douglas agora. Ele vai atender o telefone, vou conversar com o Douglas. Eu vou pedir na hora a localização em tempo atual dele. Eu vou falar, manda a localização de tempo atual aí. Se ele não quiser mandar a localização, se ele ficar de desculpinha. Ah, João, já já eu mando, não sei o que. Eu vou saber que é ele já de cara. Agora, se ele mandar a localização e ele estiver lá em Mogi, aí eu não sei o que a gente pode fazer da nossa vida, né? Porque tem um... Eu concordo e lá fora. Mas lá fora não tem ninguém, a gente já olhou aqui, mas... Eu não sei. Vamos lá fora. Mas vamos ligar pro Douglas primeiro, porque se for o Douglas, a gente já mata essa charada agora. Brother! Atender! Mano, se ele não atender, isso é muito estranho. Alô? Dogrinhas? Oi? Posso te fazer uma pergunta? Uma pergunta não, vou te falar uma coisa, você faria? É muito simples. Não sei, é o seguinte. Dependente, eu não sei. Manda a sua localização em tempo atual pra mim aqui no WhatsApp. Em tempo atual. A minha localização agora, aquela que me manda em tempo que fica atualizando? É, tempo real. Ah, eu não sei mandar ela, posso mandar a outra? Não, manda a que tá em tempo real. Tá bom, eu vou te mandar então agora. E agora? Você vai mandar? Vou mandar. Deixa eu falar uma coisa. Eu já sei já, eu vi você aqui na rua. Não, por quê? Você tava aqui na rua, não tava? Não, claro que não. Então manda a localização aí. Eu vi seu carro passando aqui, se não você não passou aqui não hoje? Não, não passei. Me manda aí a localização então, pra mim pra negócio. Vou te mandar. Demorou. Demorou. Mano, tá muito estranho esse Douglas aqui. Eu achei a voz dele. Ele, ah, não sei mandar a localização em tempo real, que fica atualizando. Aí eu peguei e falei, ele falou, ah, vamos mandar. Eu falei, não, vamos ver aqui. A foto ele mandou pra Maria mais ou menos uns 8, 10 minutos atrás. Entendeu? Então se ele mandou a foto real, ele mandou a localização aqui pra mim. Agora eu tô ficando preocupado. Vamos ver. Gente, isso é realmente estranho. Porque, ó, localização em tempo real. Se vocês verem, ele tá lá, ó. Centro Cívico, que é lá em Mogi das Cruzes. Entendeu? Mogi das Cruzes. E é localização em tempo real, ó. Ó. E real é o... É ele aqui. Tá. Agora eu fiquei um pouco surpreso e um pouco com medo. Eu tava achando que ele não ia mandar, que ele ia dar uma explicação, que ele ia falar alguma coisa. Agora eu já não... Eu fiquei falando pra ele, ah, eu vi seu carro aqui na rua, eu vi você por aqui, não sei o que. Tava jogando só um verde, entendeu? Pra ver se ele falava, ah, mano, não acredito que você descobriu minha trollagem, não sei o que. Só que ele não falou nada. Mas mesmo assim, a voz dele tava muito estranha pra mim, juro. Tava muito, muito estranha. Então, como a gente não tem o que fazer, eu vou pegar o celular da Maria e, sei lá, vou mandar mais mensagem pra aquela pessoa lá, até a gente descobrir quem é. Então a gente tá aqui com o celular da Maria. A princípio, podia ser alguém mandando uma mensagem em inglês pra Maria zoando a Maria, certo? Mas a pessoa copia bem. É, mas a pessoa botou no Google o tradutor, né, Maria? Pelo amor de Deus, porque... Vou mandar um áudio ou eu mando mensagem? Mensagem. Fala assim, meu, a gente já sabe já, a gente já descobriu a trollagem, entendeu? Só pra jogar um verde. A gente não escreveu nada. Mas a gente vai mandar um verde, a pessoa não sabe que a gente descobriu não. Nossa, meu, quase pegou a gente, hein? Nossa, ainda bem que a gente descobriu quem é, a gente conseguiu rastrear o número aqui e a gente, caramba, mano. Não sabe nem trollar, mano. Não sabe nem trollar, mano. Nossa, assim, ó. Um amigo meu tem um programa que dá pra rastrear o número, a gente rastreou na hora o seu. A gente mandou um áudio aqui só pra tentar, né? Vai que a pessoa pega e fala assim, caramba, que droga. Sei lá, se é o Mamute, se é o Bert. O Mamute não é, porque o Mamute não é 011. E nem os Bert, porque os Bert também não é 011. O Douglas é? O Douglas é 011. Não, o Douglas não é não. O dele é de Moji. Mas o Moji é 011. Não é? E o Douglas mandou a localização dele em tempo real agora e ele não tava por aqui. Ai, ele tá lá na rua? Mas pode ser qualquer pessoa, pode ser a Viih Tube, pode ser qualquer pessoa. Mas agora eu tô ficando um pouco preocupado, porque o Douglas mandou a localização e aqui na frente não tinha, literalmente, ninguém. Então a gente vai lá na rua agora, vamos dar uma olhada lá. Mas, sei lá, acho que não é nada demais, viu? Acho que é só mais uma trollagem de alguém. Mano, a gente tá aqui, olha como a gente é ingênuo, eu e a Maria. A gente tá aqui, é trollagem, é trollagem, é trollagem. Da última vez que aconteceu isso de ameaça pelo WhatsApp, era a menina aqui. E era uma ameaça de verdade, não era trollagem, era real uma ameaça. Então, vamos lá na rua, vai, Maria. Vamos lá na rua, vou levar o celular pra casa. É, e outra? O pior de tudo é a gente sair correndo. Se acontecer qualquer coisa, a gente corre muito rápido. Meu, a gente tá saindo aqui na rua e acabou de mandar, vamos ver. Ai, Maria, eu não quero nem focar, mano, eu tô nervoso. No, 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 no. No, Maria, não é nó. Eu falo o jeito que eu quiser, mano. Mas não é, não é se você quiser. É que nem eu vou te chamar de marró. Esse não é meu nome. Maria Enderson é seu nome, eu sei. Gente, o nome da Maria não é Maria, é Maria Enderson. Ai, Maria Enderson é sua voz. Mano, a gente mandou aquele áudio, aí a pessoa foi e mandou no, no. No, no. N-U, 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 N-U. Como a pessoa mandou a foto aqui da frente de casa e a foto tava à noite, então é alguém que tá por aqui. Então não é o Douglas, porque o Douglas não tem como, entendeu? O Douglas tá aqui agora e já tá lá em Mogi. 40 minutos, 45 minutos, sei lá. Ai, Maria. Pensa, meu. Sem graça você, hein. Meu Deus do céu. Quase que o boi do coração agora. Mano, a gente tá andando aqui só porque a gente é idiota, porque não tem nada de ver. Tá frio, né? Nossa senhora, que frio é esse, gente? Tá muito frio, gente. Maria, não sei o que a gente veio fazer na rua, porque a gente não... Eu só segui você. Não vamos. Minha rua é 100% deserta e na hora que a pessoa mandou a foto, a gente já olhou da sacada, entendeu? E não tem... Maria! Calma. Para de... Nossa, isso é louco da sua. A Maria fica tomando... Ai, pisei no cocô. Ah, não acredito. É pedra. Era uma pedra? Era. Era uma pedra de cocô mesmo, né? Como literalmente não tem o que a gente fazer na rua, a gente tá entrando pra casa porque tá muito frio. A gente não quer ficar procurando ninguém na rua, não. Apareceu um cara aqui atrás, tomei um susto. Mano, olha. Vamos entrar, vai, Maria, que tá frio demais. Meu Deus do céu. Ai, Maria, quem que é aquela... A Maria caiu num buraco. Vamos logo. A Maria já tomou 335 sustos, só hoje, bro. E outra coisa, essa pessoa que tá mandando mensagem pra Maria aí, eu não sei o que ela quer da vida. Porque, né, ela não quer mandar mensagem em português pra gente e a gente também tá sem tempo de ficar traduzindo as coisas que ela manda. Ó, como a gente não sabe o que essa pessoa quer, a gente não sabe se é trollar, a gente não sabe o que que é, só sei que... Só sei que nada sei. Porque não tem sentido nenhum. A pessoa não falou nada, não zoou a gente com nada, só tá mandando mensagem avulsa. O que que falou? Tô na frente da sua casa? Tô na frente da sua casa. Cuidado, tá, aí beleza, a gente falou, tá bom, aí foi e mandou uma foto. Ah, é, o da foto eu fiquei meio assustada. É, eu tô cagando pra ele. Fiquei um pouco assustada com a foto, eu vou confessar. Só que a gente não... A gente quer fazer o quê da nossa vez, entendeu? Pode ser, sei lá, um funk semana que a gente mora e tá trolando. Pode ser algum amigo nosso e tá trolando. É. Entendeu? Ah, a gente só... O Natan mora muito longe, o Natan mora tipo uma hora daqui de casa. A questão é a seguinte, gente, a gente mora em Itaquera, praticamente. Nossos amigos moram todos na Zona Sul. Pra eles virem até aqui, sei lá, pros Berts, por exemplo. Número, a questão é tipo, pô, eles não iam viajar duas horas pra chegar aqui pra fazer uma trollagem. Pois é. Ou iam, né, a gente nunca sabe de nada. Mas a gente vai mandar mais nada. É, eu tô com sono. É, porque a gente não vai ficar dando ibope, não vai ficar dando mais moral e cagamos em si, bro. E agora eu vou sair e se tiver mais novidades amanhã eu mostro pra vocês. Mas por enquanto é isso. Gente, a Maria correu aqui no quarto, tava batendo na porta que nem a doida, tava tomando banho. E aí ela falou que mandou outro vídeo. Eu só vou me trocar aqui rapidão e a gente vai ver esse vídeo que a pessoa mandou, né? Porque a gente precisa me trocar, porque tô pelado, tô pelado. O que que foi, Maria? Mostra o vídeo pra gente. Eu não ouvi da... É o quê? O papel que tá lá aí, eu fui lá ver, não tem nada. Você viu lá? Sim, eu vi da janela aqui. Deixa eu ver, mostra de novo. Eu não tô entendendo nada do vídeo. Calma aí. Gente, eu tô... Calma aí, eu tô vendo... Mas lá eu não vi o papel. Não dá pra parar. Oxe, que vídeo é esse? Ai, é GIF. É um GIF. É nas plantas ali na frente? Não, não, não. Eu acho que é. Calma aí, eu não tô... Calma aí, eu não tô... Gente, eu vou focar pra vocês, porque eu não tô entendendo. É alguma coisa... Meu, eu parei pra analisar aqui, parece que é nas arvorezinhas que tem aqui na frente e que deixaram algum papel lá. Mano, a rua tá igual eu tava naquela hora, gente. Não tem ninguém. A única coisa que mudou é que meu pai saiu de carro e deixou o carro dele ali. Que susto, porque tem um cara ali, bem na planta, onde eu falei, as plantas é ali, e tem um cara ali, mas é só um motoqueiro entregando arpites. Então... Não sei, de nada. Você quer ir lá ver? Não é, não fica gostando nada, mas daqui a pouco eu vou sair mesmo. Já pega a chave do meu carro ali, por favor. O arbusto é esse aqui, gente. É você que tá trollado. Olha o papel aí, idiota. Ai, idiota é você. Deixa eu ver. Olha aí. Estranho, já. Estranho. I am the stronger. Hã? Eu sou estranho. Maria. M-A-Maria. Olha aqui, é mesmo. Você quer falar português? M-A-R-I-M... É você que tá zoando. Você não sabe nem falar inglês? Como é que eu escrevo isso aqui? Eu só sabia isso aqui. Isso aqui eu não... E agora eu tô ficando assustado. É você... Eu jogo aqui na eu. Como é que eu desci e eu vi o papel aqui, a primeira coisa que eu pensei. A Maria me zoando. Eu dei risada. Quer dizer, não foi a Maria que falou, João, tem um papel lá, vamos lá ver, tô te trollando. Não. Foi aquele número do estranho que a gente tem, que mandou um vídeo, esse papel aqui. Eu não consigo colocar essa letra, olha como tá, gente. I am the stronger, e tá escrito Maria. É, sabe português. Maria, seu nome é internacional, Maria. Mano, eu não sei. Eu não sou com frio. Cadê seu celular? Tá aí? Deixa eu lá em cima? Uhum. Mano, o que será que tem no celular da... Sabe o que, engraçado, é que eu não sei o que a pessoa quer. Eu sou um estranho. Alguém querendo assustar a gente. E só isso? E eu acho que é você, hein. Não é eu, eu juro mesmo, eu tô achando que é você. Eu tava tomando banho, doida. Meu cabelo molhado, tô passando o frio aqui, meu cabelo todo... Mano, bizarro, bro.